Acontecendo ultimamente com o Corinthians, é um bagulho que não acontecia, acho que nunca aconteceu comigo, mano, nem quando caiu pra série B. Mas é por causa que a torcida faz diferença. Deu assistir e ficar, tipo, com vontade de não assistir, mano, de tipo assim, caralho, dá sono. Dá sono, porque a gente não tá lá pra apoiar, a gente é essencial. Eu lembro uma vez eu fui assistir, acho que nós fui assistir, lembra nós, eu fui assistir Corinthians e Cruzeiro, gol do Balboena de cabeça, o Igão tava lá, que ele passou no telão? Tava, lembra? Falei, caralho, mano, o Michel tá lá. Onde o camarote esse dia, você mandou mensagem. Eu falei, você tá aqui, viado, eu tô aqui na Gaviões. É, eu gravei o gol. Gravei o gol. Pô, mas da hora, mano, é um bagulho, tipo assim, o Corinthians, só quem é corinthiano entende, né, mano? Cada um tem seu time e tal, mas ser corinthiano é diferente, pai. Só quem é mesmo, quem vai no estádio, vê a energia, a fé que a gente tem até o último minuto, você vê direto, a gente faz gol no último minuto, pai. É que, tipo assim, o estádio é tipo assim, a prova final, porque a primeira vez, eu fui, mano, fui pro estádio já velho, já tinha 15. Primeira vez que meu pai sempre foi de torcida organizada, ele queria evitar. Que meu pai era brigão, os caralho. Pela época tinha a torcida metade e metade, pá. Isso, meu pai fazia merda, velho. Brigão, os caralho. Mano, não bota fé nisso que o pai dele era de torcida organizada. Meu pai era linha de frente pra dar porrada nos outros. Seu pai parece ser uma quietinha. Então, é os que mais tranquilo, é os que amassam, pai. É os que vai pra treta. Não, um dia você troca umas ideias com ele, em off. Quero ver as histórias dele. É boa. O apelido dele era Pitomba. Nossa senhora. Pitomba é foda. Devia destruir os outros, não sou. E, tipo assim, minha mãe já quase perdeu o casamento por conta de Corinthians, tá ligado? Porque eu de torcida. E você vê que a paixão não era nem muito o clube. É a torcida, mano. Você entendeu a fita? Por isso que a música que eu fiz é homenagem à torcida. Eu não fiz a música pra instituição. O Corinthians merece uma música. Lógico. Porém, eu fiz pra torcida, porque os torcedores me pediram. Ô, olha, faz a música pro Corinthians. Eu falei, vou fazer pra nós. Não é porque eu sou MC que eu sou mais torcedor que você, não. Porque eu faço live, porque eu dou meus comentários. Nós é mesma fita. Quando eu vou estar ao jogo, eu vou estar do lado de todo mundo aí, ó. Vou estar lá na Gaviões, vão entrar, pagar meu ingresso. Mesma fita. Então, a fita é o seguinte. Ir no estádio é a prova final. Porque quando eu fui no estádio com 15 anos, o Corinthians tomou 4x1 do Goiás, mano. No Pacaembu. Fernandão e Arley destruíram. Destruíram. Acabaram com o Corinthians. O Corinthians estava na volta do Ronaldo, que ele tinha contudido, tinha quebrado o braço. Enfim, Pacaembu. Aí eu vi, mano. O Corinthians estava tomando 3x1. Não, estava 3x0 o Goiás. Nós estava cantando pra caralho. E eu ficava besta com isso. Eu falei, mano, o que é isso? E quando nós tomar gol, nós cantamos mais ainda. É? É. Tomar gol, nós cantamos mais forte. E, ó, o Corinthians faz um gol, faz o gol do Dentinho 3x1, tá no meio do segundo tempo já. Nós acreditou muito que nós ia virar. E esse bagulho... Não sai da cabeça, né? É, então. Tomou o meu corpo. Eu falei, cara, isso aqui é muito foda. Já trombou a dona Valkyria? Aquela, vai, Corinthians! Fica corando nas transmissões lá que passavam na Globo. Sei, sei que é. Mano, a primeira vez que eu fui no estádio foi num jogo do Corinthians. E, tipo, eu só fui, tá ligado? Porque eu falei, mano, caralho, primeira vez que eu fui num estádio lotadaço. Uma energia. E aí o Corinthians levou um gol e a torcida do Corinthians começou... Eu tava na torcida do Corinthians, né? E a Corinthians começou a cantar muito alto e eu me arrepiava. E aí eu olhei assim pro lado, eu não sei. Era outro cara foda que tava comigo também. Eu falei, mano... Falei, é que a Corinthians, pô, é assim mesmo. Falei, mas vocês levaram um gol. Foda-se! Eu falei, caralho, mano, que doideira. E uma coisa, você nunca pode gritar gol antes, né, mano? Já passou essa visão pra ele? Já, eu não sei, tá ligado. Não pode gritar gol antes nunca, tá ligado? É muito louco, mano. Eu não sabia. Não pode, se tiver na torcida organizada lá no miolo, tem que cantar. Tem que cantar, pai. Mesmo sem saber, canta, foda-se. Não, o cara... Canta, pai. É, é, é. Não, o cara falou assim, sabe? É o Corinthians. Você não sabe cantar, bate palma. É. É isso, pai. Mano, e é uma energia. Quem nunca foi num estádio, mano... Isso é louco, mano. É uma parada surreal. Surreal. O gol, o gol de virada, o gol no último minuto, o gol do empate, é uma parada bizarra. Tanto que os jogadores jogaram nos times da Europa aí, jogaram no Flamengo, quando o pessoal me pergunta pra eles, qual que é a torcida? Os caras falam, Corinthians. A maioria. Vê o Ronaldo. O Ronaldo era flamenguista, virou corinthiano. O Sheik. O Sheik, o Christian. O Christian. Eu vi esse dia ali lá na Arena SBT, eu fui lá também. Dá um salve pro Beija também. Beija o Sheik, o Cicinho, fui lá. O Sheik era Flamengo? O Sheik jogou no Fluminense, jogou no Flamengo. Mas eu falo de jogado, de time eu não sei. Sim. Ele jogou muito tempo lá na Arábia, em Dubai, aqueles times. Mas quando ele voltou, ele foi revelado no São Paulo, o Sheik. Foi pra Arábia, rodou. O Sheik era gato. Mentiu a idade pra virar jogador. Tipo assim, já tinha uns 20 e tantos anos, falou que tinha 16. 16. Ah, então você joga muito. Falsificou. É que se eu falo que tenho 15, eu tenho 18, jogo com os caras 15, eu vou deitar, né? Tá ligado. Sim, tá ligado. Mas o Sheik tem uma importância muito foda pro Corinthians. Você é louco, né? É louco, pai. Ele mordeu o dedo do argentino lá. Caruso. Ele contou essa história. Ele contou que o argentino colocou a mão na boca dele e ele falou, ah, já tava aqui. Eu mordi, filho. Ele contou esses dias. Arrancou um pedaço. Ô Sheik, vem aqui. É, Sheik, cola. Não, ele mordeu forte assim, rapaz. Na final, nós tava ganhando. Final no Pacaembu. Ele foi expulso? Foi nada. Foi nada, né? Ele tomou conta do jogo, pai. Tomou. Mano, o Sheik... Mano, tem nomes que realmente você fecha e fala Corinthians, tá ligado? E outra, tem nomes antigos, né? Tem o presidente do Corinthians, Vicente Matheus, mano. Ele é monstro. Monstro, tá ligado? Tem aquele que é foda também, o Kia. Puta que pariu, mano. Caralho, maior máfia. Ali começou a merda, né, mano? Puta que pariu, né? Caralho. Mano, mas aí quando chegou o Kia, eu falei, mano, caralho. Mas entrou dinheiro, né? Então, eu falei, o Corinthians vai virar da puta, vai virar o PSG, essa porra. Ô, Mítico, os caras contrataram o Carlos Alberto, que tinha acabado de ganhar a Champions League. Teves, Roger, Mascherano. Eu falei, ô, Mascherano. Teves e Mascherano. Eu vou ler o que o Mascherano tomou do Edilson. Lembra? Acho que o Edilson tava no São Caetano, no Pacaembu. Tomou dois. Tomou dois. Foda, Edilson conta esse bagulho. Mano, mas esse time do Corinthians, tava foda. Pode pra você ver. O Teves com um ano e meio no Corinthians, um ano e pouco. Saiu carro chutado. Mas é o jogador, tipo, é a memória efetiva, tá ligado? De moleque, de criança, que eu mais gosto, mano. Até hoje. O ídolo, às vezes, ele não ganhou o Ticneio Rivelino. Não tem título no Corinthians. Mas ele é ídolo. É a identificação que ele tem com o torcedor, tá ligado? É o torcedor que diz. Pô, esse cara aqui, mano, ele deu raça. O Corinthians é isso. Parece que é um torcedor de camisa, tá ligado? Que tá lá no campo. Ô, vocês têm história, né? Vocês viajaram, né? Ah, é verdade, mano. Antes de eu falar a história aí, vocês falam dos seus patrocinadores. Eu vou interromper vocês. Não, não vai falar mais de patrocinador, não. Aliás, a gente vai falar de Dubai. Antes de falar de Dubai, eu tenho um presente pra vocês aí, ó. Ah, agora. Você acha que vai vir de Moza Banana? Caralho. Mano, essa aqui é a marca. Calma aí, fala no microfone, pai. Outribe Clothing. Esse aqui é meu. Caralho. Caralho. Não, não vai abrir, pai. Ó, essa marca aí, mano. Essa marca aí é Outribe, lá de Campinas, tá ligado? Quero mandar um salve pro Zanio. Os caras acompanham vocês, mano. Ô, forte abraço. É o Zanio, o Everton e a marca também é do Luiz Fabiano, pai. Sério? Ah, é? É, o Luiz Fabiano é sócio da marca. O único erro do Luiz Fabiano foi não ter jogado no Corinthians. É, tem a cara do Corinthians. Ele é a cara do Corinthians. E como eu fui vendedor de loja, eu não ia ser embaixador de uma marca que não tem qualidade. Então, vê as instâncias.